Não deixou o prefeito, junto com a Secretaria de Educação, não deixa de pensar em vocês. Ele vive contando a história de que uma vez chegou e uma pessoa falou pra ele que não já tinha terminado os estudos. E ele falou, você é formado em quê? E ele disse, não, não sou formado não, terminei só o ensino médio. Ele falou, tá errado. Terminar os estudos é você ter uma formação pra poder trabalhar amanhã e ganhar o seu dinheiro e desenvolver mais ainda a sua cidade. E com isso, ele desenvolveu, junto com a Secretaria de Educação, o Prouni Municipal. Onde nós valorizamos o estudante, o estudante da escola pública, que não tem condição de pagar uma escola particular e não tem condição de pagar uma faculdade. Então, você que estudou até o ensino médio numa escola pública, a prefeitura está se disponibilizando pra pagar as mensalidades da sua faculdade, da faculdade que você passar. Basta se inscrever no edital, basta se inscrever no site da prefeitura. Então, nós não deixamos de pensar na educação de vocês também. E não é um fiéis. Você vai continuar, você não vai poder pagar nada. Então, é importante. Nós temos a vacinação aí, a cidade está muito avançada. Temos a vacinação, temos o Prouni Municipal, coisa que não existe em lugar nenhum. Então, não vamos deixar de perder essa oportunidade. É muito, muito importante mesmo. Quero agradecer aqui o convite de estar presente. Fico muito feliz e boa sorte a todos que vão se apresentar ainda. Uma boa noite a todos. Nossa querida Amanda Gentil, prestigiando essa noite maravilhosa em Conexão Jovens. Encerramento da Semana Municipal da Juventude. E recebendo também com muito carinho o nosso querido adjunto de cultura, Maciel Mourão. E o quão importante, né, Maciel, é a cultura para os nossos jovens. E parabenizar mais uma vez a Cátia por essa semana tão maravilhosa que foi a Semana da Juventude. E hoje, encerrando com a nossa Conexão Jovens. Boa noite, Maciel. Boa noite. Boa noite a todos, a todas e a todes. Gostaria de saudar aqui a Amanda Gentil, a Cátia Braga, a nossa amiga Tati Sobral. E dizer, dessa grande jornada, né, desde que a Cátia começou a idealizar, a pensar em como chegar, em como discutir. Na verdade, cada vez que a coordenação de juventude pensa em abrir esse espaço para o jovem, a gente fica pensando como a gente consegue chegar mais perto, cada vez mais próximo, abrir esse espaço, esse diálogo direto. Que a gente possa entender um pouco mais quais as necessidades reais do jovem. Como chegar até ele? Pensar sozinho, né, sentar numa cadeira e pensar sozinho sem ouvir, ninguém chega a lugar nenhum. Mas a partir do momento que a gente abre esse momento de diálogo, de troca de ideias, a gente consegue chegar mais diretamente onde vocês. Para a gente poder ver as atividades artísticas com maior fervor, né, com maior vontade de fazer, de mostrar, de aparecer e querer ver mais e mais e fazer mais e mais, né. A partir do momento que se abre esse diálogo, que se abre essa conversa, que se propõe palestras, que se propõe mesas redondas, esse diálogo direto faz com que vocês cresçam e que nós, enquanto gestores, né, estamos gestores neste momento, consigamos entender e tentar melhorar cada vez mais as possibilidades de chegar até vocês. Então, participem sempre. Essa foi uma jornada, a primeira, mas vamos ter vários outros encontros. A Cátia não para de pensar. A Amanda também está trabalhando em cima da juventude e nós vamos continuar fazendo. E lembrando que a Secretaria de Cultura, né, faz parte também da coordenação de juventude. Estamos sempre de portas abertas. E eu também quero aprender a dançar. Eu vejo os meninos fazendo passinho, eu fico doido querendo fazer. Tentei fazer o chachado, pensei que era mais fácil. Quase quebrei minhas pernas agora. Pensei que era bem mais fácil. Então, é valorizar mesmo a nossa juventude, valorizar todas as atividades artísticas, todo o profissional jovem. Parabéns a vocês. Parabéns à Cátia Braga, à coordenação da juventude, a todas as pessoas que estavam envolvidas, a todos os jovens que tiveram nessa grande jornada da juventude promovida pela Prefeitura Municipal de Caxias. Parabéns ao nosso prefeito, Fábio Gentil, por poder promover tudo isso. E parabéns a todos vocês que estão aqui. Obrigado, boa noite e vamos curtir um pouco mais. Vamos sim, uma salva de palmas.